Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Olha, nós de volta pra mais um vídeo. Eu tô começando a gravar esse vídeo, galera, nem coloquei luz pra vocês verem. Olha só, são exatamente 17 horas e 3 minutinhos. Acabei de tomar banhinho. Olha o tempo como já está aqui, olha. Parece que o dia virou noite. Olha a escuridão. Pois é, 17 horas e 3 minutos. Vou virar a câmera pra você ver. Olha a ventaninha já. Olha lá, gente. Olha essas nuvens. Pois é, uma hora dessa. Eu não sei se vai vir pra cá. Parece que tá indo pra aquela direção lá, ó. Mas não sei, de repente vem uma ventania e traz as nuvens pra o lado de cá. Deixa eu ver aqui. Ó, esse lado aqui, olha, tá de boa. Tá vendo? Quer dizer, tá escurecendo, né? Olha lá. Olha o requinho. Oi, rex. Cadê? Foi pra lá. Isso mesmo, vai lá se proteger. Olha lá, gente. Tá vendo? Olha lá. Não, não é isso. Ontem não choveu, não. Mas eu acho que tá vindo pra cá sim, meu anjo. Olha ali, olha. Aquelas nuvens ali, olha. Tão vindo pra cá. E eu, né? Como sempre, tô com muito medo de chuva assim, gente. Tomara, Deus. Senhor Jesus, que não venha essa... Porque na previsão do tempo de ontem, que passou no canal, falou assim que hoje... Não tem certeza que não tem muitos suportes. Tão ouvindo, né? Na câmera. Não tem certeza que não tem muitos suportes. Entendeu? É... É isso. Gente, já saiu meia-noite. Já deu um salto aí. E agora eu vou... Dormir, né? Já tá na hora de dormir. Tudo certinho. Tava assistindo. Até agora há pouco. Tá calor pra caramba. E agora eu vou aqui escovar meu dente. E a gente se vê pela manhã. Tá bom, gente? Escovar dentinho. Ai, meu Deus. Preciso tirar esse cabelo de novo. Meu Deus. Quando que eu vou ter coragem, Senhor? De assumir os branquinhos. Fala pra mim. Né? Não está bom. Ó. Ele tá assim, gente. Porque eu usei o spray. Que eu uso spray, entendeu? Pra fazer a live lá. Olha lá. Ó. Pra ver. Aí ele fica mais obediente. Porque normalmente ele não fica tão obediente assim. Entendeu? Ai, meu Deus. Meia-noite eu aqui. Falando. O que pode. Gente, eu não consigo dormir antes da meia-noite. Não consigo. Não adianta. Não adianta. Sabe? E... Eu não sei vocês. Se eu tentar deitar mais cedo. Nossa. Eu fico rolando na cama. E tá calor. E como eu já falei pra vocês. O ar-condicionado é lá. No escritório. Lá no estúdio. E não ali no quarto, né? Então no quarto é ventilador mesmo. Eu mostro pra vocês daqui a pouco. Ali, ó. Ventilador. E tá ligado, ó. Entendeu? E é aqui. E eu não consigo dormir, gente. Sem a mantinha. E hoje eu tirei a manta. Tirei, ó. Tá lavadinha. Cheirosinha. Também tirei aqui o lençol. As fronhas. E aí é isso aqui, ó. Ventilador. Aqui dentro do quarto. Não tem ar-condicionado. Vou fazer uma panorâmica. Pra vocês verem. Tá vendo, ó. Não tem. Aqui tem esse ventilador gostoso. Prontinho. Agora eu vou mimir. De manhã eu recomeço a gravar aqui o Vral. Tá bom? Já amanheceu, gente. Já amanheceu. E já são de novo, né? Essa é minha rotina, gente. Minha rotina não tem muito, assim, de coisas diferentes, não. Já vai dar 11 horas. Acabei de terminar de preparar a live. E... Olha, de coisa mais bonita, gente. Ninguém tá me vendo. De coisa mais bonita. Olha só a situação. Minhas crias. Minhas criacinhas. O Gink-Link. O Reksono. O que a gente faz com esses meus feios? Eu não aguento, gente. É a cara. Olha só o que faz. O que a gente faz com essas caras de dormioco? Tem o Reksono que tá lá no cantinho. O Gink-Link que tá aqui. Olha só o sono. Por isso que eu falo com o Reksono. Gente, nessa hora, o Reksono não é ninguém. Ele fica sonolento o dia inteiro. Aí quando lá, lá dá umas 5 horas da tarde. Aí ele começa. Ele já fica expleta. Aí fica. Aí fica doidinho. Já o Gink, o meu filho, o meu bebê que tá com sono. Todo mundo com sono. Então dá pra tia, papai? Dá pra tia, papai? Meu amor. O que a gente faz na cara, gente? Aí diz que a gente faz assim com esse meu filho? Esse outro filho também? É todo filho. Tudo nenenzinho. Ô meu Deus do céu. Aí diz que o babê? Aí diz que o babêzinho tem um soninho. Um soninho gostoso, meu Deus. Esse aboquinho assim, a gente faz. É, meu amor? Como que pode, né, gente? É tudo dengoso mesmo, né? É tudo assim, vontade de apertar. Apertar mesmo. Ai, meu Deus. Agora deixa eu estender aqui a roupa do meu amor. Porque, olha, gente. Eu coloco aqui, ó. Esses negocinhos aqui. Porque a gente coloca esse varalzinho. Mais pra cá. Por quê? Porque ali em cima... Deixa eu colocar pra cá. Pera aí. Vou tentar mostrar pra você. Opa, aqui não dá. Aqui fica muito baixo. Ali em cima, gente. Olha, vou tentar virar. Acabou que não tá dando pra ver nada. Ali, ó. Tá dando pra ver, ó. Olha só. Marquinhas de cocô de passarinho. E a gente, às vezes, deixa no ganchinho ali, ó. Naquele ganchinho. Então, toda vez que a gente vai recolher, tem um cocô de passarinho numa cueca, numa meia. Foi uma coisa de louco, gente. Uma coisa do outro mundo. E eu, olha só. O tempo hoje não tá muito, assim, confiante. Vocês viram ontem, né? Engraçado. Graças a Deus. Eu mostrei no começo do vídeo que... tava ameaçando aquela chuvarada. Mas, graças a Deus, não foi forte, não. O que aconteceu foi que... Acabou a força. Deixa eu colocar aqui. A gente com uma mão só é horrível, né? Mas dá. Acabou a energia. Na hora que começou a chover. Mas foi rápido. Aí a chuva, acho que foi pra outro lado lá. Nossa, depois eu tenho que dar uma ajeitada. Porque, ó, uma mão sobe como não. E aí, gente... É que eu não tô com tripé. Falando em tripé, eu vou comprar um tripé maior. Porque o tripé que eu tenho... Não sei se vocês já notaram. Depois eu mostro pra vocês. Ele não é... Ele não é tão alto. Então, vamos supor. Digamos que eu coloque ele aqui. Ele fica aqui, assim, ó. Eu sempre fico embaixo. Tem que ser na altura, né? Na minha altura. Então, eu vou ver se eu compro um tripé lá na cidade. Que agora, graças a Deus, tem. E eu até tava falando, né? Falei, nossa, gente. Antigamente, na época que eu comecei aqui o canal. Lá em 2011. O YouTube não tinha essa quantidade de canais, de pessoas fazendo vlogs, isso, aquilo, outro. Então, vamos supor. Pra comprar um tripé, qualquer equipamento bobo, simples, que hoje a gente encontra na cidade. A gente tem que comprar pela internet. Então, hoje em dia, não. Graças a Deus. Agora a gente vai na cidade, assim. Tem várias lojinhas vendendo tripé. Grande, pequeno. Aquele trem lá, que eu não sei o nome, gente. Aquele com, que é um, parece uma lâmpada redonda. Aquela luminária lá, né? Ou seja, hoje tem tudo isso. Porque virou profissão, né, gente? Trabalhar na internet virou profissão. E é legal, né? Tem gente que fala assim, ah, ganho dinheiro fácil. Não é fácil, não. Entendeu? Não pensa você que é só a gente ligar uma câmera e ficar falando qualquer coisa que não é bem por aí. E... Tu precisa... Gente, eu vou ter que pôr aqui de qualquer jeito. Ó. E aí eu vou desligar aqui só um bocadinho. Porque senão, ó, vai ficar lindo assim, ó. Ó. Estendido assim. Então vamos lá. No passo de mágica já vai estar tudo bonito. Prontinho, viu? Olha aí, ó. Tudo bonitinho agora. E... Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar naquele dia que eu mostrei aqui do ralo. Que a gente vai comprar uma telinha. Tipo aquela de... Eu acho... Não sei se eu falei. Não lembro. Aquela tipo telinha de galinheiro. Sabe? Qualquer. E aí a gente vai comprar pra colocar ali em cima. Que daí evita mais, né? Protege mais pra não entrar pelo. E outras coisinhas, né? Mais. Então a gente vai comprar uma telinha. Pra colocar ali. Eu acho que eu já falei. Isso eu não falei aqui no vídeo. Mas eu falei nos stories. Lá no Instagram. E aí... Como que diz? Comprar arame. Pra poder, né? Prender tudo certinho. Que daí evita de entrar pelo. Pedra. Qualquer coisa, né? Vai ficar menorzinha. Mas é impossível, né, gente? Ser só pelo. Né? No caso, pra poder induzir. Porque daí não tem como, né? A gente ter cachorro. Nada disso. Como que faz? Né? Porque lavar esse quintal, a gente lava todo santo dia, praticamente. Aqui o réquis. Ele tá naquela fase que nunca acaba. Agora parece que tá diminuindo. A quantidade de pelo, assim, da troca, né? Que não... É eterno. Nossa. Misericórdia. Pronto. Aqui eu já... Já estendi. Mas o Ailove já acordou. Quer dizer, não sei se ele... Eu sei que ele acordou, mas... Eu acho que esse arroz dá. Eu acho que esse arroz dá. Ai, gente. Eu faço arroz... E parece que o arroz... Eu acho que dá sim. Tem feijão pronto. Olha, gente. Como esse tripé é baixinho. Tá vendo? Isso porque ele tá aqui, ó. Ó. Pra você ver. Ó. Ele tá aqui nessa altura. E todo esticadinho, assim, ó. Tá no máximo dele. Aqui também. E aí, olha. Mas o certo mesmo é você usar assim, ó. Desse jeito. Aí ele fica bem menor. Tá vendo? Gente. Olha como que é baixo. Então é impossível, né? Eu me arrependi tanto de ter comprado esse tripé. Mas ele ajuda. Ajuda bastante na hora que eu tô fazendo vídeo culinária. Então ele não vai... Como que fala? Não vou desperdiçar ele, não. Porém, pra me gravar... Aqui assim, olha. Pra mim, vou supor. Tô aqui fazendo alguma coisa. Ele teria que tá nessa altura. Ó. Ele tá aqui, ó. Nessa altura. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui assim. Ele bate aqui, ó. Imagina. Daí ele tem que vir mais ou menos pra ficar legal. Aqui, ó. Nessa altura. Então ele teria que ter mais uns 30, 40 centímetros. Entendeu? E... É isso. Esse daqui é aquele que eu sempre uso quando eu tô... Coloco aqui em cima. Entende? Também ajuda bastante quando eu tô gravando vídeo culinária. E... É legalzinho. Na verdade, eu queria um outro. É que esse daqui, olha. Ele não dobra, tá? Ele só mexe pra lá e pra cá. Mas não é num dobra. Quando eu fui comprar na época, não tinha. Agora tem um monte. Aquele que mexe pra lá, enrosca, não sei aonde. Mas tá bom. Aí eu já vi lá na cidade tem uns bem altos, assim, sabe? E aí é esse que vai vir logo, logo aqui pra casa. Se Deus quiser. Bom, gente. Agora são 15 pras 4 da tarde, né? Porque eu imagino de madrugada, não é? Olha só quem tá aqui. Gente, olha quem tá lá! Uma reposição, na verdade, né? Uma compra, mas a gente comprou aquilo que tava faltando, né, meu anjo? Pra gente poder repor. Então, eu vou mostrar pra vocês, assim, é tudo muito simples, tá, gente? Em pequena quantidade. Antes, a gente fazia, né, meu anjo? E dava... eu era mais empolgado. E acabava exagerando nos trens, sabe? Até que depois comecei a perder... E compravam as coisas do carrinho e eu tirava. É, e não, e depois teve uma época que eu comprava, vamos supor, eu comprei na época, que eu fazia vídeo culinária bastante, e eu acabei comprando, né, meu anjo? Um monte de farinha de trigo, gente, acabou perdendo tudo. Pra quê, bobagem? É, aí a partir daquele momento... Farinha de trigo, já perdemos feijão... Um monte de coisa, é. Aí agora a gente só compra mesmo... Nossa, porque não é nem se paga. É. É, mas um monte. Então, é. Aí eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos hoje, tá? E o valor também. Não de cada coisa, tá, gente? No final de tudo, olha só. Bom, foi isso daqui, olha, que tá aqui na mesa. Tá vendo? Olha aí. E aí o que acontece, gente? Olha, compramos salsicha, porque dá pra gente poder fazer de várias maneiras, né, meu anjo? Uma delícia. De molho. Cajou quente. É. Com batata. Carne moída. Tá aqui, olha, gente, olha. O que tiver preço eu mostro, tá? Olha, aqui foi quase um quilo, 17,50. A salsicha foi... Deixa eu ver. Um quilo e noventa, deu nove e oitenta. Compramos uma maionese. Lixia, gente. Era a fia única. Não tinha mais, né, meu anjo? A última. A última, gente. Seis e pouquinho. Seis e pouquinho. Olha, compramos uma nova escova de dente. Pelo jeito daqui é boa, porque tem umas que machucam. A minha gengiva, ela é sacana, sabe? Então tem que ser bem assim, olha, bem macia. Vou experimentar essa. Compramos cebola. Duas cebolinhas, olha, cinquenta e oito centavos. Esse queijo aqui eu nunca comprei, pelo menos eu não me lembro. Eu gosto de ter cheiro, hoje não tinha. Comprei duas coquinhas, aquela que eu sempre mostro, aquela de café. Alho. Peguei só três cabeçinhas de alho só. Sopinha. Dessa vez eu comprei duas. Uma de... Essa daqui, olha, que nó que é boa. Galinha, caipira e outra de carne. Comprei duas caixinhas, mini caixinhas. Antes a gente comprava da grande. Faz tempo que a gente não compra. Jogava fora, verdade, gente. Então a gente aprendeu a lição, sabe? Então uma de galinha, outra. Ah, isso aqui, olha. Esse flocos, né? Farinha de flocos. É tipo a milharina, né? Pra fazer cuscuz, que faz tempo que a gente não faz. Compramos aqui, olha, uma misturinha. Esse daqui é lombo, olha, gente. Bandejinha 4,23. Ainda tem manteiga, mas aí eu comprei mais uma. Compramos a aviação dessa vez, porque não tinha teixeira com sal. O macarrão, compramos só dois. Dois espaguetes, olha. Antes a gente ia exagerar demais, comprava muito, muito, muito. Olha, o número 9, que é o que a gente tem gostado bastante. Tem ainda um pacote desse lá dentro do armário. Compramos só pra repor, pra dar um quilo. Ainda tem ali dentro também do negocinho. Compramos uma farofinha, olha. Esse daqui de carne seca, que é gostosinho. Esse rolinho... Ai, verdade. Amanhã a gente vai na cidade, eu vou lá no mercadão. Olha, gente. Comprei esse saquinho aqui, ó. Esse rolinho. Vem 50 unidades. Eu gosto bastante. Quando a gente compra assim, ó. Quando a gente divide, a gente põe tudo em saquinho. O My Love queria comprar, mudar um pouco. Porque normalmente a gente usa álcool com coala de lavanda, lá em cima no banheiro. Dessa vez ele quis comprar um glade desse daqui, olha, que vai pilha. Compramos com a pilhinha também. Aí ele comprou essa pedrinha que vai dentro daquela caixinha, olha, do vaso sanitário. Compramos... Esse daqui é gostoso também, ó. Peitinho de filezinho de frango, olha, gente. Olha só que delícia. Quando a gente frita, eu frito cozinhando ele, né? Ele desmancha, gente. Não fica seco. Igual o peito de frango normal. Ele tem um olhadinho e desmancha. É esse daí que você fez aquele dia? Muito bom. Ontem, né? Muito bom. Um quilo de feijão. Esse daqui pra gente é o melhor, fantástico. A gente já comprou de outro, só se arrependeu porque ele ficou horrível. O arroz. Eu sei que cada região, às vezes, tem uma marca, né? Compramos... A gente tem comprado mais o Camil. Então a gente comprou cinco quilos, que é o que a gente normalmente compra. Compramos um pacotinho, olha só, dessa esponja, tá? Que é boa também. Biscoitinho. Não tinha passatempo do jeito que eu gosto. Quer só beber? Aí comprou uma maizena. Não tinha da Maria, que eu gosto também da Maria. My Love comprou esse trem aqui que ele gosta. E esse daqui. E aí, eu gosto de comprar papel toalha desse daqui, gente. Olha que vem, tá vendo? Olha. Leve duzentas folhas e pague cento e oitenta. Eu acredito. Comprei um Doritos. Faz tempo que eu não compro Doritos. Eu comprei. E, ó. Dois óleos apenas. Tá vendo? Olha aqui. Nada de óleo de girassol, né, meu amor? Ô, sol! É, não dá. E aí, olha aqui também. Gente, uma caixinha dessa daqui com duzentos palitos. Dura tudo pra gente. Faz tempo que eu não compro. Olha. Sabonete líquido. Pra o banheiro de cima e o de baixo. Aí comprei esse creme pra fazer barba, né? E três passos creme dental. Esse lencinho umedecido que é muito bom, gente. Esse daqui, olha, a neve. Eu acho que é o melhor, né? Comprei só um litro de leite. Comprei mais uma caixinha de chá pra fazer as lives lá. Olha, comprei pêssego e maracujá que é uma delícia. Mais um spray que o meu já tá acabando. Sem ele não dá pra gente ser feliz. De cabelo. Desodorante. Esse aqui é desodorante, né, meu amor? Antitranspirante. Esse trem aqui que é muito bom. Tem que ser pra gengiva, gente. Porque minha gengiva é o O do Borogodó. E tem vida própria ela, né? E agora a gente tem comprado bastante esse pacote, assim, olha. Vem seis. Tá vendo? É, detergente. Eu me acostumei. É, eu acabei me acostumando, gente. Sabon em pó. Compramos. Da outra vez compramos também, olha. Quase três quilos, né? Quase três quilos, gente. É, olha só. Tá vendo? Então ele é muito bom. Muito bom mesmo. E pegamos aqui. Sempre a gente usa esse uni. Ele é simplesinho. Não tem folha dupla, nada. E é bem legal. Dezesseis rolos. E não é caro. Quanto que foi? Se você quer? Onze e quarenta. Onze e quarenta, né? E aí, gente. Tem aqui a notinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu só pegar. Tá tudo amassado aqui, ó. Só pra ver. Deu quatrocentos. Olha aqui, ó. Eu não sei como que, né? Esse tanto de coisa que não é muita coisa, né, gente? Por isso que eu falo que hoje em dia, dinheiro não é nada. A gente vai no mercado e só Jesus. A gente tem que entrar rezando. Deu quatrocentos e sessenta e seis. Tá vendo aqui, olha. Quatrocentos e sessenta e seis. Apenas isso, gente. Olha só. Mais um panorama. Ou seja, né? Não é uma compra do mês. Na verdade, isso daqui vai durando pra gente. Porque a gente aprendeu agora. A gente se adaptou, né, Manjo? A gente acabou se adaptando a não comprar muita coisa, né? Então, pra gente, isso daqui dá. Aí, se caso for acabando, depois vai lá, compra mais um feijão. Que ainda tem um feijão desse daqui fechado. A gente só comprou pra, né? Daqui a pouco a gente vai abrir o outro. Esse mês eu não comprei açúcar. O que mais que a gente não comprou? Ah, tá. Já tava esquecendo, gente. Compramos dois refrigerantes, ó. Desse daqui que eu já mostrei pra vocês. Do Indaiá. Apenas dois, tá? Então, assim, tem coisinhas que a gente acabou não comprando dessa vez. Como eu falei, o açúcar. O sal. Tem bastante ainda sal lá. Aqueles produtos de limpeza lá. Tipo, Cif. A gente compra de vez em quando. Então, tem ainda de sobra lá dentro. Aquele refil. E é isso, gente. Então, assim, macarrão. Se a gente tiver... Sabonete também. Ah, é. Sabonete eu mostrei pra vocês. Tem bastante sabonete lá em cima. Então, né? Não tinha necessidade de comprar mais coisas. E eu acho que a gente aprendeu a lição. Sabe? Principalmente eu. Que adorava ir no mercado e achava que era o Playground lá. Sabe? Então, agora a gente vai lá e compra o necessário. Né? Se caso precisar, por exemplo, papel alumínio. Papel alumínio eu acho que tem que comprar, meu amor. Mas ainda tem um ali. Aí, antes eu comprava, quando eu fazia muito vídeo culinária, papel manteiga. Tem esse daqui aberto. Aqui ainda tem bastante. E tem um outro fechado. Olha aqui, ó. Ui, eu tinha aqui. Gente, olha aqui a descoberta. Tinha um fechado daquele plástico lá do saquinho, a cara dele. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Tá bom. Nunca é demais. Tem um fechado desse daqui que é o papel manteiga também, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, tá. Mas tá bom, gente. Tá ótimo. Tá? Então, essa foi a... Olha, faz tempo que a gente não compra esse trenzinho aqui, olha. Tem que comprar. Da próxima vez que eu for lá, vou comprar pelo menos uma caixinha. Pra gente poder de vez em quando tomar, né, meu amor? Então é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso vloguinho. Tá bom? Se gostou, curta, compartilhe nas redes sociais, né, meu amor? É isso aí. E isso, chegou aqui, se inscreva, gente. Ativa o sininho. Quem quiser se tornar membro, tem a opção aqui embaixo. Fica à vontade também. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grande. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau!